A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que inclui a educação profissional, técnica e tecnológica no rol dos cursos que têm prioridade no Fundo de Financiamento Estudantil. Pela legislação atual, o FIES beneficia preferencialmente cursos superiores. Se há disponibilidade extra de recursos, ele contempla também cursos da educação profissional, técnica e tecnológica, além de programas de mestrado e doutorado. O projeto quer elevar os cursos de educação profissional, técnica e tecnológica para os prioritariamente contemplados pelo fundo. O autor destaca que o Plano Nacional de Educação dá destaque à educação profissional, inclusive com metas específicas sobre o tema, tais como a meta 10, para oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional e a meta 11, que pretende triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. Hoje, o FIES não atende esse grande contingente de brasileiros que precisa de uma oportunidade. Só financia ensino de terceiro grau. E, neste caso, a nossa proposta também atinge, com certeza, o ensino médico. O técnico, que é um curso tecnológico de dois anos, na medida que o Brasil tem hoje os recursos previstos. A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, aponta que a aprovação do texto não trará prejuízos financeiros ao FIES. Acreditamos que a pretendida ampliação das possibilidades de utilização do recurso do FIES não representará maiores obstáculos para o equilíbrio financeiro do fundo, pois não são propostos percentuais fixos a serem destinados ao financiamento dos cursos de educação profissional, técnica e tecnológica, cabendo tal incumbência ao Conselho do FIES, conforme disponibilidade de recursos. O projeto segue agora para a Comissão de Educação e Cultura.